Olá, bom dia, meu nome é Alice, vim do Ivo das Artes, vim fazer esse curso de martelinho, há tempos que eu estou pesquisando pela internet, vi os vídeos do Marcos, vi os depoimentos, e tudo que foi dito é verídico, todo mundo me disse é verdade, eu passei essa semana, foi muito dura para mim, até que eu não conheço, não sou dessa área, sou de outra área, então para mim foi muito difícil, mas o curso é muito bom, a didática do Marcos é muito boa, ele é um cara bem focado, aqui você aprende mesmo, e na prática, e hoje estou finalizando, eu entrei sem saber, nada, zero, estou saindo com uma boa base, lógico que eu vou precisar de muito treinamento, martelinho não é fácil, você tem que se dedicar bastante, tem que ter muito foco, determinação, mas a escola é muito boa, o Marcos é um excelente professor, super indico essa escola, e outra coisa, para as mulheres que estão vendo esse vídeo também, que venham fazer, é difícil, é o mais ruim possível, eu estou aqui para dar esse testemunho, porque poucas mulheres na área, mas eu acredito que depois de mim, lógico, viram outras e outras, sei que existe por aí, o Brasil é grande, o mundo é grande, mas aqui, eu me achei aqui, aqui é uma ótima escola, venham, vocês vão gostar, vocês que procuram um curso, venham para a Mega Arte, um ótimo curso, vocês vão adorar. Obrigado.